O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O país tem atualmente 212 milhões de cabeças de gado. E para manter a qualidade do produto nacional, é preciso ter atenção com a saúde do rebanho. Uma das medidas é vacinar os animais contra a febre afitosa. Segundo o Ministério da Agricultura, embora o Brasil não registre nenhum caso da doença desde 2006, a vacinação é obrigatória para bovinos e bubalinos, búfalos, em todos os estados, menos Santa Catarina. Das 27 unidades da federação, 23 são livres de afitosa com vacinação. Santa Catarina já superou a doença e não imuniza mais o rebanho. Ela se dissemina muito rápido no rebanho, então é difícil de controlar depois que a doença entra. A principal estratégia para a gente evitar que a doença entre no rebanho brasileiro é justamente a vacinação. Claro que cada estado tem uma estratégia diferente. Mas todos são mediados pelo Ministério da Agricultura. José Armando é dono da Fazenda Santana, no Distrito Federal, onde cria gado leiteiro há 12 anos e sempre mantém em dia a vacinação do seu rebanho. Tenho todo o cuidado com a propriedade, com as vacas que eu tenho. Tenho vacinado todo ano, sempre no mês de maio, sempre no mês de novembro. Conto sempre com o acompanhamento de um veterinário. A primeira etapa da vacinação contra a febre afitosa de 2016 termina agora dia 31 de maio. 170 milhões de cabeças de bovino e bubalinos devem ser imunizadas até o final deste mês em todo o país. A campanha acontece em duas etapas, no mês de maio e novembro, como determina o calendário oficial do Ministério da Agricultura. A vacinação é obrigatória para todos os animais, independente da idade, no Distrito Federal, nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins. Nestes estados, a dose deve ser aplicada até o dia 31 de maio. Já em Mato Grosso do Sul, o trabalho deve ser concluído até 15 de junho. Nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rondônia e São Paulo, os produtores vão vacinar apenas os animais com idade até 24 meses. Em Roraima, deverá ser realizada a vacinação de todo o rebanho bovino e bubalino. Mato Grosso do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Acre.